Sou lá em cima, põe ar o ar, desci na terra, entreguei a você Para dizer que eu te amo tanto, que eu te amo quanto eu amo você Sou lá em cima, põe ar o ar, desci na terra, entreguei a você Para dizer que eu te amo tanto, que eu te amo quanto eu amo você Aqui na terra, paeira rosa, nebulia e trigo Me dê a você, para dizer que eu te amo tanto, que eu te amo quanto eu amo você Ah, 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 ah